Olá! A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a nossa contribuição como cidadãos. O trabalho da Associação dos Moradores da Vila Tronco na sua comunidade aqui em Porto Alegre. E uma pergunta, é momento de se comprar um imóvel? Um advogado responde. E ainda o depoimento da idealizadora do projeto que qualifica mulheres para a construção civil. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E vamos começar falando de ambientalismo. Porque durante duas décadas, pouco mais de duas décadas, especialistas, autoridades políticas se empenharam na criação de um plano que pudesse disciplinar o destino dos resíduos sólidos em todo o território nacional. Foi o Plano Nacional de Resíduos que responsabiliza o governo e a sociedade. E esse plano, ele estipulou prazos para o cumprimento de metas. No entanto, ainda faltam cumprir muitas etapas ou algumas etapas. E é o que nós vamos refletir hoje com a nossa convidada, que é bióloga e a diretora do Instituto Venturi, Arlinda César. Bem-vinda também, Arlinda. Prazer em tê-la aqui no Cidadania. Obrigada, Lina. O prazer é meu, mais uma vez aqui, discutindo sempre esse mesmo assunto. Parece que é infindo, né? Parece que nunca vamos chegar a uma solução. Mas é bom porque assim a gente vê também qual é a parte que nos cabe, o que a gente tem que cobrar realmente de autoridade e o que nós temos que fazer, né? Efetivamente. Há quantos anos até agora? Porque basicamente a questão dos lixões, né? Que está fazendo um ano aí, agora agosto é sintomático pra isso. A lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? É a 12.305 de 2 de agosto de 2010. Bom, ela traz uma série de inovações, essa lei, até por força da grande discussão, né? Tem gente que conta 21 anos, eu conto 19 anos, só discutindo. Porque ela traz uma inovação, ela traz a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O que é que isso quer dizer? Que ele coloca todos, né? Numa mesma esfera de responsabilidade. Ou seja, cada um vai fazer a sua parte individualmente, seja como pessoa, seja como setor, né? Ou seja, seja como gerador ou como setor gerador. E essas partes individualizadas formam uma mesma cadeia. Ou seja, são ações individualizadas, mas encadeadas. Eu, Arlinda, você, Helena, temos a obrigação, a responsabilidade a partir daí, de separar o meu resíduo. Ou seja, separar aquilo que vai pra reciclagem, o orgânico, enfim. E colocar à disposição do sistema municipal de coleta, né? O que o DMLU determina. Pois bem. Da mesma maneira, os, vamos dizer assim, a indústria, os empresários que colocaram, os fabricantes, os importadores, tudo que a gente compra, né? Seja embalagem. Eletro, eletrônico, embalagens. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, eles também têm parte da responsabilidade. Então, essa grande discussão, essa quebra de braço, nada mais foi esse tempo todo que lobby. Ou seja, é exatamente o que está acontecendo agora com a ampliação do prazo para o fim dos lixões. Porque quando a lei foi instituída, ela também trouxe alguns prazos específicos. E ela trouxe instrumentos muito apropriados para a implementação dessa política. Tá, mas deixa eu só entender, essa parte da indústria, ao meu ver, assim, a indústria já tem que estar fazendo isso, né? Isso já, ou já deveria. Sim, mas ele demorou. E a questão dos lixões seriam com o poder, com os poderes públicos municipais, os gestores municipais seriam esses? Também, em parte. Ou também está todo mundo envolvido? Está todo mundo envolvido. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos envolve todo mundo. Desde eu que compro e que depois descarto, seja porque não quero mais, porque chegou o fim da vida útil, seja porque é uma simples embalagem de presente, enfim, que eu vou jogar fora, que eu vou descartar. Então, assim, mesmo aquele que fabricou, que me vendeu também, tem a mesma responsabilidade, cada um dentro da sua área. Por exemplo, a lei demorou de ser aprovada, eram vários projetos de lei tramitando. O executivo, na ocasião, e principalmente na época da Marina Silva, eu me lembro que ela era a ministra, se forçou muito a barra para, se articulou, na verdade, para que se tivesse um único projeto de lei que foi encaminhado pelo executivo, que é esse que deu a origem a 12.305. Pois bem, entre as, vamos dizer assim, as responsabilidades de cada um, está também a responsabilidade dos municípios, porque o município, ele precisa dar toda a infraestrutura, né, para que eu que vou descartar, eu tenho que ter um local certo, ele tem que destinar de maneira correta. Mas olha aqui, hoje no Brasil são 5.500 e... 5.570, porque nós tivemos, em 2013, mais 5, incluindo 5 municípios. 570 municípios, quantos que fazem o tratamento? Tu tens ideia? Olha, primeiro, nós não cumprimos nenhum dos prazos, nós municípios. O que é que tem? Você falou da indústria, né, da empresa que produz, que comercializa. Esses estão tentando fazer seu dever de casa porque foram feitos vários acordos setoriais. E esses acordos setoriais, alguns já foram, inclusive, publicados, né, tem metas para serem cumpridas. O de embalagem, inclusive, está tendo que ter alguns reajustes, vamos dizer assim, mas a ideia é que ele tem meta, vamos dizer assim, o setor de embalagem, ele tem que ter, por exemplo, eu acho que até 2 mil e... Eu acho que é 28%, se não me falha a memória, até 2021. E ela é gradativa. Porque reduzir, reduzir... Recolher e destinar para reciclagem de maneira correta, fazer todo o reaproveitamento dessas embalagens. Seja de plástico, digo... Exato, foi embalagem, ela é muito grande. É tanto que todos os que assinaram com o governo, porque isso é um contrato, né, que você faz, um acordo setorial, são muitas associações que estão envolvidas com as embalagens, diferentemente do eletroeletrônico, você tem algumas. Como que nós, cidadãos, a gente pode ter esse controle, Arlinda? Outro dia, nós até discutíamos aqui com a produção, eu, a Líria, o Fred, estávamos discutindo, né, uma notícia que veio da França, que dizia, assim, que na França, até 2020, nenhum restaurante vai poder servir com copo, talher, com pratinho de plástico, não vai poder usar o plástico mais em áreas públicas. Você acha que isso é possível? Você acha que nós, aqui, cidadãos, teríamos como fazer isso? O Brasil é tão grande também, não tem como comparar, né? Não é uma questão de grandeza, de territorial, não, tá? Porque você tem essa imensidão de municípios, que muitos têm abaixo, até 20 mil, a maioria, 20 mil habitantes, você não tem infraestrutura, não tem recursos, você tem 27 estados, até aí tudo, essa imensidão, vamos dizer assim, de território, territorial, pode dar a falsa impressão de que a gente não consegue resolver os problemas. E não é por isso, não é uma questão de dimensão, os Estados Unidos também têm um território vasto e já, vamos dizer assim, já ultrapassou essa fase. O que me angustia, como militante na área há tanto tempo, é que você vê essa atitude dos municípios, agora dos prefeitos, quando eu falei, a lei não passava antes, os projetos de lei não viravam lei, em função do lobby que a própria CN fazia, que ninguém que fabrica quer se responsabilizar por esse produto depois que você descartou, que você não quer mais. Ninguém quer assumir, porque é um ônus, você tem que ter um custo para tudo isso. São milhões. Da mesma maneira, os municípios agora, eles procuraram fazer lobby para que fosse ampliado o prazo para a erradicação do lixão que venceu ano passado. Desculpa. Sim, mas na medida em que vai se protelando, para onde vai comprar o lixo todo? Mas eles não foram capazes de fazer... Você não pode importar um planeta para botar esse lixo todo? Eles não foram capazes de fazer lobby para buscar recursos para resolver esse problema. Então, assim, não tem a ver com território. O que tem a ver é o seguinte, você tem de um lado legislativo, nós temos políticos no Brasil. E nós, infelizmente, a maioria dos políticos que nós alimentamos e que colocamos lá, nós não prestamos atenção, não são pessoas que têm um senso de responsabilidade que nós gostaríamos. Essa é a nossa verdade, ponto. Eles poderiam estar articulando para buscar recursos, ajuda, ajuda técnica para esses municípios acabarem com o lixão. Eu acho que a ampliação do prazo significa dizer, condenar pessoas a viver da catação. Você comete crimes, os prefeitos cometem crimes e se acham no direito de fazer lobby com outros políticos do legislativo para ampliar o prazo, enfim, para não resolver a questão. Você tem crime ambiental e social. Você tem pessoas em risco. É muito caro tratar esse tratamento que você tem que dar. E eu estou falando de 60% dos municípios brasileiros não cumpriram isso. Mas é tão caro, assim, fazer esse tratamento do lixo? Olha, é caro e não é ao mesmo tempo. O que é caro? Caro porque se a solução for individualizada. Os municípios não conseguem conversar. Eu conheço, já fui a várias regiões desse país. Desenvolvo. Nós fazemos, elaboramos planos de gestão integrada de resíduos sólidos de municípios. Eles não conseguem conversar, juntar, vamos dizer, se consorciar. São as formas associativas. Isso é rejeito. Só vai para aterro sanitário uma coisa chamada rejeito. A lei foi muito clara. A lei tem uma hierarquia das ações. Primeiro você vai tentar e colocar e elaborar políticas para fazer com que as pessoas diminuam, reduzam a quantidade de resíduos gerados. Eu, você, nós temos que nos perguntar. Eu preciso gerar esse resíduo? Se eu não preciso, eu evito fazer isso. Depois eu vou tentar reutilizar e depois é que eu vou reciclar. E aquilo que não for passível de ser reciclado, de voltar para o circuito mercantil, de ser recuperado, ou seja, material, ou seja, em forma de energia, a sua energia, eu vou depositar, ou seja, dispor em um aterro sanitário, que é a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, assim, se faz uma, sei lá, todo um drama em cima de questões, são bilhões para se resolver esse problema do Brasil. Mas existe uma coisa chamada também hoje, aterro controlado, que é diferente de aterro sanitário, que outrora foi um aterro e que se tornou lixão. Se tornou lixão por quê? Ou um aterro controlado, né? Porque não houve custeio, recursos para a manutenção e operação. Isso custa caro. O que custa barato é você educar as pessoas, é fazer campanha, é trazer de maneira criativa com que as pessoas tenham, assumam essa responsabilidade de não gerar. E até quando comprar, comprar aquilo que é passível de ser reciclado. Então, eu fico, você me pergunta, é possível acontecer no Brasil o que acontece na França? Quando eu vejo uma atitude dessa, a gente fica triste. É possível, desde que a gente não tenha essas cabeças tomando decisões. Se essas cabeças que estão forçando, indo para o, vamos dizer assim, para o legislativo, fazendo o lobby, para ampliar um prazo, para manter um status que é crime ambiental e pessoas catando no lixo, sobre todos os riscos que a gente já discutiu tantas vezes aqui, com essas cabeças no poder, não vamos chegar à França nunca. Mas é possível uma campanha, uma grande campanha? Tu defenderia se é uma grande campanha de conscientização e das pessoas até se empenharem mais? Nós, eu acho que nós já vivemos o suficiente para entender que não é político nenhum que vai mudar o rumo da nossa história. Seja do ponto de vista econômico, social e muito menos ambiental. Ambiental, quando tem problema financeiro, é o primeiro a cortar. Se corta a Fundação Social Botânica, se corta qualquer coisa, porque as pessoas acham que preservar o meio ambiente é tarefa menor, não faz o menor sentido. Quando, na verdade, a gente sabe que os grandes prejuízos econômicos hoje são advindos dessa desregulação que a gente tem com o meio ambiente. Eu acho que a gente precisa, primeiro, entender de vez que o cidadão precisa assumir o seu papel e fazer essa mudança, forçar essa mudança. Claro que a gente precisa, e tem condição, mas precisa, primeiro, entender o nosso papel, que nós somos muito mais poderosos do que eles pensam. Dependemos de muitas Arlindas, então, muitas entrevistas ainda para a gente ver o Instituto Venturi dando informação para todo o país. As coisas estão se virando em todo o baile. Estamos, estamos nos virando e muito mais do que a gente pensava. E, principalmente, para corrigir coisas que foram feitas de maneira que não deveria. Agora, eu vou repetir aqui, já repeti N vezes nesse programa, que eu só vou acreditar que um gestor público, um prefeito, está levando a sério a questão dos resíduos sólidos a sério para uma solução no dia que ele investir todas as suas fichas na coleta de resíduos orgânicos. No dia que ele conseguir extrair a fração orgânica na fonte geradora, aí sim eu vou entender que esse prefeito, esse gestor público, está entendendo o que está fazendo. Nos representam daí. Querida, muito obrigada mais uma vez pela tua vinda aqui. Até uma próxima. Até uma próxima. E a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais entrevistas e informações aqui no programa. No comentário de hoje, o advogado Luiz Ricardo Sá, especialista em direito imobiliário, destaca. É o momento para se comprar um imóvel? O sonho da casa própria. É este o momento de realizar, considerando o preço que os financiamentos imobiliários passaram a ter com exigências de entradas maiores do que eram antes, com juros em patamares mais caros, torna inviável, neste momento, a aquisição para aqueles que pretendem adquirir o imóvel com financiamento. O conselho é aguardar um momento mais adequado para ver em que ponto e patamar os juros vão ficar, as questões das entradas. Para aqueles que, ao contrário, têm recursos para comprar o seu imóvel à vista, talvez este seja um bom momento. E por quê? Porque o estoque de imóveis à venda está crescendo em razão das dificuldades na aquisição de imóveis. Então, quem tem dinheiro vivo na mão tem condições de fazer uma compra melhor. Em qualquer hipótese, é importante que quem for fazer a compra do imóvel avalie se vale a pena do ponto de vista econômico. Se for financiar, faça o cálculo dos juros. Os juros hoje estão por volta de 1% ao mês. Um financiamento da ordem de R$ 200 mil vai gerar uma prestação só de juros em valor equivalente a R$ 2 mil. Muitas vezes, o valor da entrada colocado em uma aplicação financeira e aguardando um tempo para comprar se torna um atrativo econômico e que vai gerar ao adquirente um custo menor na aquisição do seu imóvel. E agora, nós vamos acompanhar o depoimento da Bia Kern. A Bia coordena a ONG Mulher em Construção. Mais de 4 mil mulheres já participaram das oficinas que oferecem noções e técnicas do trabalho na construção civil. Meu nome é Bia Kern. Eu sou da ONG Mulher em Construção. Fiz ela lá em 2006 pensando naquela mulher que queria consertar a sua casa. São cursos rápidos que as mulheres podem aprender a consertar os canos, as pias, os vasos de banheiro, tudo que estiver estragado na casa. Porque nós não temos nem condições e às vezes nossos companheiros também não têm para construir a nossa casa ou arrumá-la. Eu fiz os cursos porque eu via que as mulheres tinham essa carência que era uma coisa totalmente masculina e a gente queria transgredir, mudar o comportamento da mulher. Ela precisava ir para o mercado de trabalho com uma coisa mais palpável, que realmente desse retorno. E achei que a construção civil, sim, era a nossa cara também. Porque tem coisas que não são tão serviços, que não são tão pesados, mas para nós era uma mágica, era muito longe. E a construção civil, na realidade, é para todos, tanto para o homem quanto para a mulher. Está aí, dado o recado e nós, nós temos mostrado aqui no programa a iniciativa de cidadania, de protagonismo de pessoas, de entidades em diversos pontos aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma entidade localizada aqui na nossa vizinhança do Morro Santa Tereza, a Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco, a Mavitron. Estão conosco hoje aqui no estúdio, o presidente da Mavitron, o Paulo Jorge. E está conosco também a diretora-geral, a Josiane Cardoso. Bem-vindos aqui ao Cidadania. Aqui nas vizinhanças, né? Somos vizinhos aqui, pelo menos geograficamente. O que trabalha? O que vocês têm? Quantas pessoas, primeiro, que são atingidas pela associação? Hoje, nós atendemos em torno de 350 crianças. Só crianças? É, crianças e adolescentes. 120 na educação infantil e o restante no serviço de convivência 1 e serviço de convivência 2. Nossa, é um monte, hein, Paulo? Há quanto tempo existe a Mavitron? Ela está com 27 anos. 27 anos? Ela foi formada em 86, numa luta que, na época, se discutia sobre o despejo da Grande Cruzeira, indo para a Restinga. Sim, porque é Cruzeiro Restinga que Nossa Senhora... Aqui Restinga. É Cruzeiro Nossa Senhora do Brasil aqui junto ao Morro Santa Tereza. É, então nós temos conseguido a nossa Vila da Grande Cruzeira, ou seja, o bairro de Santa Tereza, né? Mas pela luta social comunitária de luta sobre a terra, se construiu a Grande Cruzeira, que são 21 vilas e aqui próximo da TVS... É o lado leste do Morro Santa Tereza, para quem não está aqui em Porto Alegre. Tem a Vila Gaúcha, a Vila Rio Branco, a Doçada do Brasil, a Tronco Neves, a Medianeira, a Vila Adormenho, Pantanal, a Prisma, agora a Figueira e a Vilinha do Lado, que já foi desmanchada aqui do lado, que agora vai ser feito os apartamentos aqui, né? Então, o bairro está começando a se construir um bairro novo, da estrutura das comunidades, das favelas, passando a ser um bairro de convivência de cidadania. Lógico, isso precisa ser muito mudado ainda, porque a grande atitude da população é muito alta aqui nesse bairro. E é um bairro que está crescendo sem investimento de empresas, ou seja, um bairro dormitório, um bairro que não tem fábrica, não tem emprego e tem mais trabalho social aqui dentro. Exatamente. E a única coisa, eu acho, nessa luta toda que vocês conseguiram, além de manter, além de manter, de não ter esse despejo, eu acho que não houve, pelo menos, não na quantidade que eles queriam, né? Não, houve na década de 67. Isso. Até 70. Isso, que foi a criação da Restinga. Da Restinga. Mas agora tem uma grande avenida, como o resquício da obra da Copa, não sei como é que está a obra lá da abertura da... Não, a obra continua sendo desenvolvida, porque o que acontece? A obra foi, atingiu 1.500 pessoas. Ela começa lá na Paris Suborge e termina lá no Prado. São 6 mil quilômetros de extensão da avenida. Mas a comunidade participou nesse sentido, tem participado? Não, fez um filme, todas as reuniões da comunidade, discutiu uma abertura, porque o que é a vantagem dessa avenida? Você ocupou essa avenida na década de 70, ou seja, ocupou numa área irregular e teve a função dos parceiros. Hoje a prefeitura está dando para essas pessoas que estão saindo o título de propriedade. Claro. Mas que justo. A comunidade participou. Todas as ideias dessa avenida não foi o que fez, o que fez foi a comunidade. Nós pedimos ao prefeito Fogaça para incluir na Copa a tronco, porque é o único jeito que tinha de abrir a tronco. E o Fogaça, o prefeito, e o Fortunati era o vice, era o vice-prefeito, o secretário da Copa, incluiu junto a Copa, o Belo Rio, a assistência, a linha da Copa que viria lá da aeroporto até o Belo Rio, né? Não, parei um pouquinho, mas também tem a Pariço do Borja, que vai chegar aqui também. Claro. E a tronco, e ele incluiu. E está abrindo. Mas deixa eu falar mais da mavitronda, vamos lá mais puxar, que a Josiane daqui está lendo. São 300 jovens que são aqui, que atividades que são desenvolvidas, porque a gente tem acompanhado, especialmente ali no Facebook, vocês têm página na internet também, seguidamente estão fazendo chamamentos de eventos que estão se realizando. O que está sendo realizado assim? Hoje nós temos a educação infantil, que a gente atende em turno integral, e temos o serviço de convivência, onde a gente atende no turno inverso a escola, onde as crianças vão para lá, fazem atividades de percussão, de... A gente está mostrando até alguma coisa ali. De esporte, que é no caso o jiu-jitsu, o rapi-kidou com voluntários, música, eles têm oficina de música, Então a gente proporciona várias atividades para as crianças se desenvolverem com nossos oficineiros. Eles também têm oficina de espanhol. E quem é que mantém? Como é que consegue se manter assim? Hoje nós nos mantemos... Só com trabalho voluntário? Não, nós temos uma equipe de 38 funcionários, que são de todos em regime CLT. Nós temos o convênio, a parceria com o município, na área da educação com a Secretaria Municipal de Educação, e na área da assistência com a Fundação de Assistência Social do município. O Fundo Criança também entra, não é tão recurso do Fundo Criança? O Fundo Criança a gente tenta, porque a gente tem que encaminhar projetos, serem aprovados e buscar parceiros. Hoje já não está tão fácil assim, tu encaminhar um projeto e ter parceiros que façam a doação junto ao Fundo Criança. Então, teve anos atrás que tinha muitas entidades que conseguiam parceiros, e agora está muito difícil. Tu encaminha um projeto e para te conseguir um parceiro, tu bate de porta em porta e está bem difícil. Todo mundo diz assim, a gente quer doar, mas como o dinheiro vem via fundo, entra na conta do fundo, até a entidade conseguir, no caso, receber aquele dinheiro, faz toda aquela questão da pressão de conta, o que acontece? As pessoas já não querem mais fazer, a nível de Porto Alegre, essa doação dessa forma. Elas querem mais a questão de doarem diretamente, diretamente nosso município, ele não permite que seja feita a doação assim. Aqui no município, doação, no caso financeira, só pode ser feita via fundo para ter a dedução do imposto de renda. Essa semana mesmo, nós, graças a Deus, somos agraciados, porque nós estávamos há muito tempo buscando o título de filantropia junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. E nós recebemos a ligação de um escritório de advocacia que acompanha as entidades dentro do município que recebe essa titulação. E a nossa entidade recebeu a titulação de entidades beneficentes de assistência social, que isso, para nós, na captação de recursos, isso vai nos favorecer bastante. Está certo. E como é que é a participação da comunidade na associação? Como é que é o entrosamento? Como é que se dá a vivência da comunidade na associação? Olha, no momento que você atende, 280 adolescentes da comunidade... Imagina, as famílias todas, né? Estão inseridas. Além disso, nós temos ainda as atividades, temos vários programas ali dentro, que é a padaria, que é a costura, tem o brechó, temos a noite, temos a dança com as famílias que dão aulas de ginástica, e ainda temos um trabalho ali que se envolve em uma discussão que é o desenvolvimento da comunidade. Tem uma comunicação que é feita pelos nossos funcionários, e qual é a importância? A inserção da comunidade. Temos os eventos, as festas que dá ali dentro. Então, a construção da Mavitron vem ser o quê? Dando a nossa cidadania para os nossos jovens, que são o ponto orgânico do processo. Exemplo, a Josiane foi da Mavitron adolescente. Imagina, né? Hoje temos aqui o docente que está presente ali também, foi da Mavitron adolescente. Hoje está ali defendendo a... Hoje somos da bandeira. E assim, temos vários alunos nossos que estiveram lá embaixo na época de crianças com 10, 12 anos, e hoje são funcionários da casa, né? São educadores. Os próximos eventos rapidinhos, assim, o que se pode chamar aí para a comunidade? Olha, nossos próximos eventos que a gente está propondo, a gente vai ter um seminário da juventude, agora para setembro, que a gente está buscando, né? Essa atividade. E para o mês de outubro, a gente está buscando uma atividade de... É um festival em que a gente quer agregar todas as brincadeiras que se tinham antigamente. Seu Paulo Jorge pode falar melhor que foi uma ideia dele, foi a corrida de carrinho. O mês de outubro, mês da criança. O festival da Pandorga, resgatar todas aquelas brincadeiras para fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes vivam, né? Essa questão do que os seus pais viveram na infância. Mas isso aí a gente vai ter tempo ainda para chamar. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês. Olha, fica sempre o recado. Nós agradecemos. Quem quiser entrar em contato, conhecer mais o trabalho, tem no Facebook, está aparecendo aqui, mavetron.com.br, é o endereço na internet, mas no Facebook também pode ir lá, curtir a página deles, participar, saber de todos os eventos também, fazer esse entrosamento. Gente, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E até uma próxima. Muito obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Até lá. E o Cidadania fica por aqui.